E passando aqui rapidinho, nesse vídeo bem curtinho, pra avisar duas coisas. Primeiro eu tô em live, nesse momento eu tô abrindo live. Então se você viu esse vídeo tem chance de eu estar ao vivo ainda, vai lá, vamos bater um papinho com nós. Vou estar jogando Moonlighter mais um pouquinho. E é isso aí, tô em live. Segundo aviso eu criei um grupo no Discord. Esse grupo no Discord ele vai servir pra ajudar a galera que quer assistir live, mas nunca é avisado que tem live. Então entra lá nesse grupo do Discord, vai tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E, bom, lá serve pra isso. Lá vocês podem bater um papo, já tem gente lá conversando, a gente já tem um monte de zoeirinha lá acontecendo. E, bom, a divulgação tá funcionando. Porque o bot que eu coloquei lá, ele divulga as lives sempre que eu entro. Então é mais fácil de avisar. Qualquer coisa se quiser, você multa o servidor, mas deixa só a sala de aviso de live ligado. Então você não vai ficar recebendo um monte de notificação e vai saber quando tem live. Vídeozinho curtinho é só pra avisar. Passa no grupo do Discord, vai ter bastante coisa legal que eu vou fazer lá. Tô pensando ainda em algumas ideias interessantes pra aplicar naquele grupo. Mas é isso aí por enquanto. Entra lá na live e entra no Discord, que lá também vai avisar quando tem live. É isso aí. Ficando por aqui e até a live.